Oi miga, tudo bem por aí? Começando um vídeo novo aqui no canal com você. Eu vou me arrumar agora, vou arrumar as crianças, a gente vai fazer um ensaio de Natal, um mini ensaio fotográfico de Natal, e aí quero compartilhar meu lookinho com vocês. Vou me arrumar agora, acabei de chegar do atendimento e vou arrumar as crianças, enfim, o que der eu vou mostrando, vou compartilhando com vocês, tá bom? Bora lá pro vídeo então? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minhas, hoje é domingo, dia 20 de novembro. E a gente já chegou aqui no lugar que a gente vai fazer as fotinhos de Natal parte 2. Quero compartilhar com você, é um lugar tão lindo, tão fofo. Hoje a gente vai fazer as fotinhos com a minha amiga Regi. Se você assistir meus vídeos aqui desses anos todos, você vai ver que eu sempre faço as fotos com a Regi. Eu amo as fotos da Regi, a gente é amiga desde a infância. Hoje é um dia bem especial, deixa eu compartilhar com você então, hein? E ó, que coisa fofa, a gente já chega com essa porta toda bonitinha. Bem-vindos. Gustavo já tá aqui com o João. Dá tchau, João. Manda beijo. Manda beijo pro pessoal. Beijo. Beijo. O João tá encantado com isso aqui. Olha esse espelho. Que coisa mais linda. Que eu vim aqui de longe pra vocês. Imaginem não. É uma casa estúdio aqui. Ó. Tem vários detalhes lindos de Natal. Tem alguns figurinos que as pessoas podem usar aqui, ó. Aqui a gente deixou essa bagunça na mesa já. Mas ó, é um lugar bem bonito. Ai, amiga, você tá gravando. Tô gravando pro YouTube. Miga, quer falar um oi? Oi, gente. A fotógrafa, amigas. Minha fotógrafa da vida. E aqui vai ser o cenário, amiga. Que é o cenário das fotinhos de Natal. Olha que coisa linda. Será que fica legal, amiga, com bexiga no chão? Ah, fica, amiga. Faz umas cenas, umas cenas. Olha, amiga. Pode pegar esse. Amigas, nossos looks, a gente escolheu hoje vir de calça jeans todo mundo. E camiseta branca, a parte de cima branca. Eu vim com essa camisa aberta. Dá pra dar um nozinho aqui, fica legal também. E eu trouxe uma blusinha de manguinha lateral. Qualquer coisa eu troco ela também, sabe? Ó, todo mundo de branca e jeans. Princesa, fica bem. Tá tudo bem. Tá bom? Vamos fazer, pode fazer isso. Vamos fazer, pode fazer. Amém. Gente, nosso vídeo de hoje então é isso. Queria levar vocês um pouquinho com a gente nesses dois ensaios. Foram dias bem diferentes que a gente viveu por aqui, né? A gente não faz um ensaio fotográfico todos os dias. E aí coincidiu de justamente um ser no sábado, outro ser no domingo. Queria ter gravado muito mais pra vocês, falado, explicado muito mais. Vou começar a ver se eu carrego um tripé comigo pra dar mais certo, pra eu gerar mais conteúdo quando eu estiver fora pra vocês, pra eu conseguir mostrar mais detalhes. Tava com duas crianças minhas. É difícil, por mais que eu esteja com o marido, às vezes um tá prestando atenção numa coisa, o outro tem que ficar prestando atenção nas crianças e vice-versa. Então é complicado, vocês sabem que é complicado, né? Eu sou uma mãe que eu tenho que estar ali, ó, o olho nas crias, sabe? Toda hora ali, ó, porque senão eu já fico aperreada, sabe? Eu não consigo muito fazer duas coisas quando eu tô com as duas crianças. Mas é isso, esse vídeo então ficou curtinho, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Me conta qual dos ensaios você mais gostou aqui embaixo, quero saber qual das fotinhos que você mais gostou, tá bom? Essa semana começa a semana de Natal, tenho tentado preparar alguns conteúdos novos, alguns conteúdos diferentes pra vocês. A gente tem bastante assunto pra conversar, né? Tem bastante sugestões de vocês, enfim. Tô tentando preparar algumas coisas novas, tá bom? E a gente vai se falando então no decorrer da semana, não volto só domingo não, tá? Miga que assistiu até aqui, um beijo grande pra você. Ó, fica bem, tá bom? Uma semana incrível pra você aí do outro lado, hein? Um beijo grande e até o próximo vídeo, viu? Tchau! Tchau!